Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. Pode ser que seja um vídeo novo, uma série nova, mas não sei galera, tô aqui. Vamos lá, deixa eu ir na criação já. Tá, Black Desert Online, cara, isso mesmo, estamos aqui na customização do personagem, eu nem sei como é que tá aqui o cabelo. Acho que eu vou deixar do jeito que tá aqui, mano. Não muda nada não. Tá chique, mano. Tá não? Cozes, trajes, vamos ver os trajes aqui. Esse aí não é traje não. Esse aí é o mais top. Deixa eu customizar o rosto, o cabelo. Ó, galera, tem muita, muita coisa pra modificar aqui, eu só vou mudar a cor do cabelo. Pegado, achei bem bacana isso daqui. As pontas vão ficar também da mesma cor, as raízes da mesma cor. Beleza, vamos aqui no rosto, rosto, dá pra mudar aqui? Tom de pele, ah, tom de pele, cara. Vou ficar um pouquinho mais assim. Formato do rosto, maquiagem, vamos meio rápido aqui, galera, que eu só vou, mas só vai, só vai, mano. Colocar aqui rosa aqui, pra aparecer, né? É bacana, galera, como é um jogo assim, tipo, com brancelhas, com brancelhas um pouco mais fina, né? E rosinha, né? Blush. Colocar um blush aqui, vermelho. Os lábios. Boa. Já, já deu uma... Opa, tinha mais lábios aqui. Daquele lá de cima mesmo, galera, isso aqui é completo. Boa, aqui, os olhos. Eu não vou mudar os olhos, só vou mudar aqui a pupila, né? Por causa da pupila, eu vou colocar uma pupila meia louca aqui, meia vermelhada. Ou branca? Não, branca, vai ficar feio, vai ficar preto mesmo. Vamos nos contornos, aqui é o que é o contorno, não. Como se fosse os cílios, é isso? Isso assim, ficou top. Tatuagem, galera, agora a tatuagem é uma incógnita, porque... Mano, tem muita tatuagem aqui, pele e tal, essas coisas. Isso aqui eu não vou pôr, não. Fugas. Olhos. Não, beleza. Quando ela estiver parada, ela vai ficar sorrindo. Bonitinho, gostei. Vamos lá, corpo. Opa, isso aqui muito me interessa, cara. Vamos lá, põe a no último. Deixa eu ver aqui. Aí sim, hein? Dá para aumentar e dá para aumentar aqui também. Ajustinho. E aqui tudo no esquema. Eita, lasquei. Deixei geral aqui. Coloquei tudo no último. Não dá nem para ver o que muda, cara. A porpança. Olha tudo no último. Vamos colocar tudo no último. Boa. Vamos lá, deixa eu ver os músculos, galera. Músculo. Braço. Na barriga e peitoral, olha lá. Estou de bola. Aqui, ó. Maradinha. Boa. Aí, ó. Estilo aquelas marombas, tá ligado? Vou dar uma reduzida aqui para não ficar tão exagerado. Tô, tatuagem agora. Tatuagem do corpo dela. Caso, vou estar colocando essas estrelas aqui que eu achei bem bacana, cara. Opa. Aqui, rodar. Eita. Eita. Não, não, não. Volta de novo. Eita, agora ferrou, cara. Ah, tá. Rotacionar. Isso. Deixar assim. Tamanho tá certo. Vai ser isso aí mesmo. Editar pose. Não vou editar. Pose é quando ela fica parada, tá ligado? Aqui, corpo. Ah, é só. Tem uns bagulho de pose aqui. Isso aqui. Vamos ver. Caramba, mulher nervosa, hein? Aí, ficou da hora. Vamos lá, galera. Tem muita coisa para eu estar mexendo aqui, caramba. Só que eu não vou nem mexer nem na metade, tá? Porque senão, tá ligado, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Salvar. Salvar a customização. Carregar a aparência. Voltar para dar um álbum de aparência. O que seria assim? Ah, tá. Pera aí. Registro cojuro. Álbum de aparência. Ah, deve ser dos players, né, cara? Galeria do usuário. Ó, tem vários aqui que o pessoal já carregou, né? Então, se eu quiser colocar alguma aqui que eu interesse, eu baixo e coloco lá. Só que eu não vou mudar tanto. Fechar do jeito que tá aqui mesmo. Tem uns bem, 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 bem da hora, cara. Vamos lá. Voltar para o padrão. Carregar a aparência. Salvar a customização. Deixa eu ver aqui. Avançar. Avançar. Nome do arquivo. Vou colocar aqui. Metralha. Personagem. Confirmar. Ok. E agora? Agora, finalizar a criação. Seleção de classe. Selecionar o personagem. Finalização. Deseja nomear o personagem como... Tem que nomear também, né? Espera aí. Vamos nomear. Olha. Boa. Vamos dar criações. Criação. Ficou bem da hora, cara. Vamos lá. Então, nós vamos conectar o nosso personagem. Configura o efeito de vibração de tela. Recomendado. Próximo. Próximo. Esconder caminho. Seta e efeito. Vamos... Vamos... Do jeito que está aqui. O basicão mesmo. Qualidade gráfica. Vou colocar no alto só para ver se a gente consegue. Vamos lá. Vamos. Esperando. Localização atual. Então, galera. Vou começar aqui a jogar esse jogo. Não sei se eu vou conseguir jogar ele certinho. Mas estamos aí, ó. Nesse do norte de Serena. O que está acontecendo? Ah, está carregando ali embaixo. Eu louco para já fazer as coisas aqui já, mano. Acho que eu já vou descer ali já. O pau já vai fechar. E é com nóis, mano. Olha a bruxinha aqui embaixo, cara. Então, nós vamos ver o que vai pegar agora no jogo. Espero que vocês gostem, tá ligado? Porque, tipo... Eu não mexo em nada ainda, cara. Está sozinho aqui. Estou mexendo em nada. Para carregar isso. Está carregando ali. Então, galera. Eu vou estar trazendo para vocês esse gameplay. Mas não sei se vai virar uma série. Como que vai ser, né? Olha lá. Já está carregando. Está quase terminando. Carregou a bruxinha. Vamos que vamos. Musiquinha bacana, cara. E o jogo, galera. Eu consegui um código na BGS. E no código está específico o seguinte. Se você chegar ao level 30, né? Antes do tempo de jogabilidade. É que você pode estar adquirindo o jogo para sempre. Então, quer dizer. Se eu conseguir chegar no level 30, aí a gente vai ver qual é que é. Então, a nossa meta é chegar no level 30 o mais rápido possível. Menos que expire o nosso código, né? Para mim, não tem que comprar o jogo. Porque eu acho que eu vou gostar do jogo, cara. Isso daí é a primeira cena. Isso daí a gente viu na BGS, cara. Muito bacana mesmo. O jogo estava em exposição. Um stand bem grande, né? Para estar promovendo o jogo. E, mano. Joguei vários jogos lá. Gostei para caramba. Depois vou estar trazendo um resumão do que eu vi na BGS. Tá? E, mano. Espero que vocês sempre acompanhem a gente aí. Independente do feedback ou não. Eu vou continuar trazendo o vídeo para vocês. E, mano. Só vai, mano. Só vai. Lembrando que eu não anjo nada de RPG, cara. Você tem alguma ideia de quanto tempo? Não se esqueça do nosso contrato. Tudo vai ficar bem. Tá, ok, cara. Vai ficar bem. E aí? Você vai se sentir bem logo. Vamos tentar se mover, então. Tutoralzinho básico, né? Não se esqueça. Se movimentar o mouse. Olha lá. Ela parou. Ela fica sorrindo, cara. Parece uma tonta. Boa. Contra para mostrar o curso. Ah? Contra. Beleza. Vamos lá. Opa. Dá o minimapa aqui. Boa. Sim, é isso. Vamos lá, então. Vamos ver o que esse bichinho tem para me dizer, cara. Utiliza setas, tá? Para seguir a indicação de caminho e chegar até o destino. Tá ótimo. Qual que é a indicação do caminho? Beleza. Aqui. Oh, aprendi rápido, hein? Valeu. Muito obrigado, cara. Você é um ótimo professor novinha preta do Cramunhão. Ah. Vamos lá. Vamos lá ver o que nós temos aqui. O que tem aqui, cara? Oi. Oi. Psyte. Tecla R. Procurar algo útil. Vamos ver se tem alguma coisa útil. Um suporte. Beleza. Ótimo. Pegou um suporte. Deixa eu ver aqui. O que mais? Aperta a tecla. Abre o inventário. A tecla R. Vamos ver o que nós temos no inventário. Temos a poção de HP iniciante. Então vamos lá. Vamos utilizar isso daí. A gente pode utilizar isso daqui. Tá. Vinculado ao personagem. Opa. Boa. Abre o inventário. Abre o inventário, cara. Abre agora. Aperta o botão. Ah, tá. Eu também coloquei as porções no atalho. Se você pressionar as teclas numéricas, no caso, né? Ou pressionando para usar a porção. Beleza. Ótimo. Já usei a porção. Tá. Pressione a tecla. Beleza. Cadê as teclas? Qual que é a tecla ali, cara? Cara, não tá aparecendo. Tá aparecendo a barra invertida ali, não é? Tá. É, mano. O bagulho tá zica aqui, cara. Ah, tá. Tem que apertar uma tecla aqui, cara. Agora eu não sei qual que é. Ah, fica paradinha ficar rindo, cara. Nossa, bacana. Cara, é a tecla invertida, não é? Nossa, mano. Não tem nada a ver o botão que eles pediram para me apertar, cara. Eu tô meio perdido aqui, cara. Pronto. Vamos dar um S aqui. Nós já temos uma missão. Oi, mocinha. Olha o sorrisinho dela. Ei, eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa radiante. Ahn... Use a tecla conta e coloca o curso do mouse em cima daqui. Tá, beleza. Daqui. Beleza. Bom trabalho. Que tal executar uma missão agora? Use a tecla e siga a linha. Anda. Beleza, ótimo. Vamos lá. Caraca, velho. Menu bem confuso. Não sei lá, vamos lá. Eu aperto esse botão ESC direto, cara. Vamos lá, mocinha. Ela é estilo ninja, né, mano? Acho que é isso. Não dá para pegar isso aqui, não? Não dá, cara. Vamos lá. Eu queria pegar... Oxe, tem bicho ali para atacar, cara. Eu quero atacar para mim. Vamos lá. Cansou, cansou. Nós vamos tricar os bromeiros. Vê uma olhada nesta potência frágica. Uma missão concluída. Uma missão concluída. Ótimo, saí. É isso aí. Presença de hoje foi completada. Já recebeu com recompensa. Show! E agora? Tem mais alguns eventos. Pressione T para correr automaticamente. Tem o modo navegação, né, galera? Tem o modo navegação, né, galera? Aí, ó. Ele vai sozinho aqui. Agora nós vamos aprender o negócio aqui. Espera aí. Aperte R. Vamos apertar o R aqui para trocar uma ideia. Objetivo da missão concluída. Encontrar Bunt. Concluído. É. Bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Vocês viram aí que dá para fazer bastante coisa. Eu vou estar trazendo para vocês, se vocês quiserem, dependendo do feedback desse jogo aí. Espero que vocês tenham gostado, mano. E eu estou gostando muito. A princípio. Quero ver a evolução do personagem até onde é que vai, né? Então nós estamos aí. Vamos ver qual é que é. Tem mais uma missãozinha aqui, ó. Nós devemos ser os que defendem a nossa própria terra. Caramba, galera. O bagulho aqui é zica, hein. O vigilante aqui vai dar um apoio para a gente. Fica batendo aí que nem tonto. Agora é shift. Aprendeu o self, cara. Olha lá. Passo 4, qualquer. O W e o F. Boa. Chute arremesso. E agora? Chute arremesso. Vai ensinar o chute arremesso aí, cara? Boa. Chute arremesso. É. É golpe fatal. Clique esquerdo mais clique direito. Show, galera. Então, finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Valeu, metadeira. Não vou deixar mais um vídeo para vocês. Tchau.